É, tu já teve, tipo assim, eu não conheço o nosso presidente pessoalmente, mas dentro da tua carreira você teve a oportunidade de liderar lá a segurança do homem, assim, de trabalhar com ele de uma forma mais aproximada e aí ele é esse cara simples, direto, pé no chão, acorda de manhã, aquele cara bem objetivo e muito humilde, muito simples, ele é esse camarada mesmo? Ele é esse camarada mesmo, sabe? Foi impressionante o momento que eu o conheci, foi até inusitado, porque quando eu fui chamado foi no momento que ele foi eleito, final do segundo turno, então a Polícia Federal, como presidente eleito, quis fazer a mudança e eu fui chamado, eu já estava em âmbito de coordenação e direção no órgão central, na gíria até militar, falando, você ralou bastante no capacete, você vai para o tapete. Eu já estava no tapete, mas me puxaram para a mansão em razão da peculiaridade, do risco e do incidente que havia acontecido na facada do presidente. Então eu fui chamado, consegui levar várias pessoas junto comigo, com quem eu já trabalhei, muitos do COTE, vários COTEanos, com a Força Tática da Polícia Federal, muitos de segurança dignitária também, eu acresci a equipe e a gente conseguiu fazer um trabalho que gerou muita credibilidade lá com eles. Mas no momento que eu o conheci, primeiro que eu estava me apresentando ao presidente eleito, que seria o presidente da república. E foi nesse momento que eu vi uma pessoa simples, que a questão de ser o chefe de Estado, o chefe do Executivo do Brasil não lhe subiu a cabeça, pelo contrário, ele conversou comigo para demonstrar como estava a segurança e as questões da segurança, numa tremenda humildade realmente, conversando com uma pessoa ali, como se fosse o... Como deve ser, né? Sim. Tratando a pessoa como ninguém é mais do que ninguém. Dignidade, né? Dignidade, dignidade, humildade e um perfeito trato conosco. E foi assim sempre. Uma agenda corrida, então eu fazia minha agenda com ele todo dia de manhã. Às sete da manhã eu estava com o presidente da república, ele acorda cedo, muito cedo, então eu tomava realmente café cedo com ele lá. E, felizmente, o trabalho foi reconhecido. Eu cheguei lá por competência e trabalho, por tudo que eu já fiz. E essa parte técnica foi... Me falaram, né? Que os auxiliares deles sempre falaram, ó, o seu trabalho está sendo reconhecido aqui. Mais à frente, por ter essa confiança angariada, até se tem, com o passar do tempo, mais intimidade, é uma pessoa fácil de lidar, ele ouve a todos, mas é ele que decide tudo. Então, a partir daquele momento até a posse foi o nosso trabalho com ele. Depois da posse... Passa para o Exército, né? Passa para o GSI, que é uma força militar, é um ministério que a presidência é sempre militar, é sempre um general quatro estrelas. Passa para o GSI, a gente fez essa transição. Depois dali, eu entreguei a função e voltei para a Polícia Federal. Na Polícia Federal, naquele momento, me indicaram a ser superintendente no Nordeste. Antes de ir, o presidente me chamou, não, quero você aqui no governo comigo. Então, ali eu fui assessor dois meses e ele me indicou para a Agência Brasileira de Inteligência. Eu estou no governo até agora e aceitei essa missão, missão dada. Estou tratando essa missão nova, como todas as missões, com grande responsabilidade e com grande esforço. Me descompatibilizei da BIM. Se descompatibiliza equiparada... Na BIM, para a galera saber, tu foi o diretor-geral. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Exatamente. E agora, a missão do presidente, porque a presidência da República sozinha depende do parlamento para angariar as suas medidas para o Brasil que está se desenvolvendo. Então, ele precisa de um efetivo no Congresso Nacional que esteja alinhado às pautas do presidente e que tenha conteúdo, que vai trabalhar e vai debater a altura, a defesa dos nossos valores, muito de segurança pública. Então, a gente está buído dessa nova missão.